No tag de volta galera, temos novidades aí sobre Edson Cavani, Meneghete, um repórter aí conceituado do Rio Grande do Sul, falou sobre o que que temos de informação sobre Edson Cavani. Então galera, a gente achou que a briga do Grêmio seria somente com os europeus, não esperávamos que poderia entrar algum outro time sul-americano na jogada, porém o Atlético Mineiro está entrando nessa parada segundo o Meneghete. Por que e como que o Atlético Mineiro está entrando nisso? Primeiro, o Atlético Mineiro é muito fã de jogadores sul-americanos e também treinador, já trouxe aí o Sampaoli e quer que o Sampaoli faça história no Atlético Mineiro e estão procurando por reforços. E um investidor, o maior investidor deles ali, a construtora MRV, vai estar ajudando o Atlético Mineiro a estar contratando um jogador de renome e esse jogador pode ser, sim, Edson Cavani galera. Isso mesmo, como o Atlético Mineiro viu que o Cavani está com um projeto já com o Grêmio, que tem essa possibilidade dele fechar com o Grêmio e o Atlético Mineiro é líder do campeonato brasileiro, também está precisando de um jogador de ataque ali com o porte do Cavani, pensou, vamos tentar o Cavani também. Então, o Cavani entrou aí na lista de prioridades do Atlético Mineiro. A gente estava falando até agora de tarde que o Atlético de Madrid poderia não vender o Diego Costa ou se vender ia contratar aí o Raul de Thomas. Então, a princípio, se acontecer do Atlético de Madrid não fechar com o Cavani, ainda teremos um possível leilão pelo Cavani. Assim como aconteceu no caso Ronaldinho, que a gente não quer nem lembrar, né, onde o Assis fez aquela trairagem com o Grêmio, que praticamente já estava tudo certo com o Grêmio e quem pagou mais levou, que no caso foi o Flamengo. O Grêmio pode estar entrando em um leilão, porém, pelo que disse César Cidade Dias e o Meneghete, eles já falaram que o Grêmio não quer disputa, não quer entrar em um outro leilão, assim como foi na questão do Ronaldinho. O Grêmio apresentou o projeto para o Cavani, foi aquele valor apresentado, não pretende aumentar a proposta, por mais que entre outros times na parada, por enquanto, Atlético Mineiro, por enquanto. Eu não duvido de aparecer um Boca Juniors, aparecer aí um, quem sabe até o Nacional do Uruguai, cara. Quem sabe até o Nacional do Uruguai, time de infância aí do Cavani, que falaram que abriram até conta lá para a vaquinha dos torcedores para tentar contratar ele. Quando vê um investidor e entra lá também, tem mais essa, galera. Flamengo, Flamengo, atual campeão da Libertadores. Flamengo que sempre, cara, arruma dinheiro, cara. Flamengo arruma investidor, é um dos maiores clubes do Brasil reconhecido no mundo. Flamengo, Corinthians. Palmeiras também tem muito patrocinador, que acaba investindo pesado. Mano, eu não duvido, cara. Eu não duvido de entrar realmente aí um leilão do Grêmio estar participando de um leilão. E, cara, como já foi falado, se o Grêmio tentar um leilão, vai acabar nem tendo graça de participar, porque não vai aumentar aí essa proposta, não vai aumentar o valor que eu gostaria de pagar no Cavani. Então, cara, foi uma notícia bem ruim hoje, bem ruim. Mas a gente espera que o Cavani, que o irmão dele, olhe bem para o time que eles vão colocar o jogador Cavani para jogar. Eles não podem pensar somente em dinheiro. E como já tinham falado aqui, o irmão do Cavani já tinha dito que gostou do projeto do Grêmio, que o Cavani, se não fechar com o time da Europa, que fecha os principais mercados dos principais países da Europa, que jogam no Champions League, é dia 5 de outubro. Então, o Cavani tem até lá para fechar com algum time para jogar na Europa. Se não, vai ter que jogar em algum outro time. Acho que China ainda não vai ter fechado, Leste Europeu. Tem alguns países de algumas partes aí que não vão ter fechado o mercado ainda. Vai ter que jogar algum campeonato nada a ver, ou ele vai jogar, então, em algum time sul-americano para, então, jogar a Libertadores. Cara, uma notícia que impactou muito aí, mas vamos ver o que vai dar, galera. A gente vai ficar muito em cima, então, se inscreve aí no canal para vocês não perderem os vídeos desse caso e também tudo sobre o Grêmio aí e futebol em geral, mas principalmente Grêmio. Se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. E, manos, me segue lá no Instagram. Está rolando um sorteio lá na página do No Ataque. O meu perfil é o Marronetg. Vai lá, me segue, segue as regras que estão lá no perfil do No Ataque. Se vocês verem o meu story, acho que vocês conseguem ver o link do sorteio lá. Beleza? E o Twitter é o No Ataque Fut por enquanto. Fechou? Então, isso aí, galera. Um forte abraço. Boa noite a todos e ficamos no aguardo aí de mais novidades. Um abraço. Falou. E fui. E fui.